E o passo é o Marcão, para pra ele, agora, preparou, levantou, olha o gol, sacudiu! Sacudiu, 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 sacudiu! Gol! É do verde! Verde que te quero, verde! É do 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 verde! Como conheceis por merecer esse... Eu ouvi palavras, dicas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém. Que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo, e quando eu precisei você chorou comigo, valeu por você existir. É tão bom te ter aqui, eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi, disse em pedaços que eu mereci, então pra sempre amigo sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão, e é pra você que eu dedico essa canção. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoa, abençoa. Vou correr por você até o fim. E assim, eu sei que pra você também, eu sei que pra você também, sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo e irmão meu, valeu. Eu rezo e eu rezo e eu rezo e eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar, a sua vida abençoa, abençoa. Vou correr por você até o fim. E assim, eu sei que pra você também, sou alguém que te faz tão bem. Mas se amigo e irmão meu, valeu. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você. Amigos, até depois do fim. Valeu, amigo. Eu ouvi palavras, dicas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo, valeu por você existir. É tão bom te ter aqui, eu rezo e peço pra Deus cuidar, a sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi, disse em pedaços que eu mereci. Então, pra sempre, amigo, sim. Se Deus quiser, tudo se forem. Bom dia pra todos. Pra quem não me conhece, meu nome é Hernando. Sou atleta profissional do Internacional. Comecei no Goiás Esporte Clube desde os 13 anos, até me profissionalizar. E não conhecia aqui o município de Santa Rosa. Pode ser um primo meu, né, que me convidou e eu falei que de prontidão viria esse ano pra cá. E esperamos aí que possa ser um jogo, como ele falou, né, um jogo entre amigos. Que possa aí... Ei, Cauê! Vai, vai, pode! Quer até cruzar, Cauê? Vai, levante! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai. Valeu! Vai, vai! Ei, vem ficar! Valeu! Ae, sem intentar! Valeu! Qual é? A CIDADE NO BRASIL 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 PESSO PERDÓN A CIDADE NO BRASIL E U郎 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL uin�� E aí, que cada um possa fazer um bom jogo E sair de qualquer lugar que tem Dora na guerra Dora! Eu vou fazer um painel pra Chorona na guerra Não, não, não lhe dormir eu falo Não, não lhe dê um painel Pai nosso, Pai nosso Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso rei, seja feito a vossa vontade Assim na terra e por no céu O por nós cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós pegamos aqui em São Paulo Não vai deixar isso cair na atração Mais e mais do mal Valdinha, passe com a bola, Nivaldinha Pô, Nivaldinha Rapaz Vai, vai, vai Vai com a bola Vai com a bola Vai, vai, vai Vai com a bola Vai, vai Eita Eita Toca o gelinho na coca ali, ó Tem reserva na coca? Tem reserva na coca? Tem reserva na coca? Tem reserva na coca? Gelinho, gelinho Eu sei, eu sei Eu estou de volta, é foda Saiu do lugar Mas vai voltar Relaxa, sai do lugar Gaveta, gaveta São ligamentos Mano, tem reserva Tem reserva só por lá fora, reserva Ligamentos Bola levar ele Bola levar ele Um ato de companheirismo aqui no campo Jogador Hernando lesionado Estão tirando ele aqui Eu ouvi palavras É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço Pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você Até o fim Me quis tirar do mal Eu percebi Disse em pedaços que eu mereci Então pra sempre Então pra sempre amigo Sim Se Deus quiser É Vou ter você guardado No meu coração Até nos seus conselhos Irmão E é pra você Que eu dedico essa canção Eu rezo e peço Pra Deus cuidar 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 A sua vida abençoa Abençoa Vou correr por você Até o fim Até o fim Assim Eu sei que pra você Também Sou alguém Sou alguém que te faz Também Faz que amigo Irmão Meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Um, dois, três Limaram a guerra